Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, turma? Boa tarde. Maria Júlia. Tudo bem, Maria Júlia? Oi, Maria Júlia. Oi, fala. Vou terminar de comer e já vem, tá? Sim, pode falar. Ela só vai terminar de comer e já vem, a Manu, tá? Certinho. Já tá terminando. Combinado. Já tá aguardando os amigos entrarem, tá? Só tem seis. Ainda tá faltando muita gente. Turma, enquanto os meninos entram, eu vou compartilhar a nossa tarefa, tá? Era a matemática que a gente tava terminando de fazer ontem, lembra? Vocês lembram que a tia tava terminando essa tarefa ontem? Ficou faltando somente um exercício, não foi? Isso. Faltou este exercício aqui pra tia terminar, ó, com vocês. Boa tarde, professora. Boa tarde, Davi. Tudo bem? Boa tarde, Maurício. Boa tarde, tia. Betinho, boa tarde, Manuela. Ah, não, Manuela ainda não voltou. Tia, vai voltar às aulas presenciais na escola Caminho para o futuro? É, tem uma reunião hoje do COI pra saber como vai ser, se vai retornar às aulas presenciais ou não. Então, a reunião ficou definida hoje, tá, João Maurício? Mas, assim, se for pra voltar, é semana que vem, presencial. Tá? Tá bom, tia, obrigada. Já tem até uma enquete no aplicativo, pra os pais poderem responder, se querem retornar pra escola, se querem que os filhos retornem pra escola, ou se quer que continua online. Então, tá, até tem uma enquete pra vocês responderem, tá? Ó, papai responder a enquete. Meu pai vai responder que não, porque ele vai, ele vai falar, ele vai, meu pai e minha mãe não querem, eu não vou voltar, só quando sair a vacina. Combinado. É porque, assim, vai ter os dois, vai ter as duas questões, né? O pai que optar por aula online, vai ter a opção aula online. E os pais que optarem pelo presencial, vai ter a aula presencial. O Jardim 2, por exemplo, já começa semana que vem as aulas presenciais do Jardim 2. À tarde. Onde é que fica a enquete? Tá no aplicativo da escola. Tá lá no aplicativo Seu Filho na Escola. Aí fica ao critério dos pais. O pai que preferir presencial, vai ter como ver lá na escola como que é. Não, ela já não tá. A professora vai ser no Instagram. Não, não, não. O aplicativo lá da escola. Tem o aplicativo onde vocês veem as tarefas que eles fazem. Ah, tá, aplicativo da escola Seu Alô, 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 alguma coisa, né? É, Seu Filho na Escola. Seu Filho na Escola, tá bom. Aí lá no aplicativo tem lá na Recados e Avisos, se eu não me engano. Tá bom. Aí lá nesse... Eu tinha Agendas e Avisos. Agenda e Avisos, obrigado, Tio Maurício. Lá no Agenda e Avisos. Tá lá no aplicativo olhando lá. Isso, é lá que vocês respondem a enquete se querem, se não querem, tá? E aí, quem resolver por optar pra retornar, aí tem que ir lá na escola pra conversar. Porque tem um termo de responsabilidade também. Ah, então vai ter essa enquete e se votarem pra sim, vai ter que votar, ir lá na escola pra assinar o termo de responsabilidade. Isso, porque... Mas assim, não está definido com o retorno ainda. O retorno só vai acontecer se o COE permitir. Tem a reunião no COE hoje à tarde. E só se o COE falar que tem que ministrar as aulas, é que nós iremos voltar. Tá bom. O Jardim 2, eu sei que já foi liberado. Obrigado, turma. Ontem, nós ficamos de fazer essas atividades. Nós não terminamos essas tarefinhas aqui. Então, hoje nós vamos terminar as atividades, combinado? Que nós não terminamos. A última parte que nós fizemos foi essa, ó. Que a gente colocou. 32 mais 2, 34. 34 mais 2, 36. Depois, 36 mais 2, 38. 38 mais 2, 40. 40 mais 2, 42. 42 e 42 mais 2, 44. Essa foi a atividade que nós fizemos ontem. A última que nós paramos, certo? Então, a última atividade que nós paramos ontem foi esta. Hoje, nós vamos iniciar na letra B. Que a letra B nós não fizemos, tá? Boa tarde, professora Ivanir. Boa tarde, colega. Boa tarde, Valentina. Valentina, nós estamos com continuidade na atividade que nós não terminamos ontem. Lembra? Sim. Pois é. Então, nós vamos dar continuidade. Ó, agora, na letrinha B, turma. Eu tenho 42 mais 5. Vamos lá? 42 mais 5. Vocês põem o 5 dedinho em conta, ó. 42, 43, 44, 45, 46, 40 e... Ó. 47. Agora, gente, nós temos 47 mais 5 dedinhos de novo, ó. Vamos contando com a tia, ó. 47 foi o último. 48, 49, 50, 51, 52. 2. Gente, a tia não vai se apagar. Pode ir fazendo devagarzinho. Vamos fazer o último. O último foi 52. Põe 5 dedinhos pra vocês contarem. Ó, os 5 dedinhos, ó. 52, 56, 54, 55, 56, 50 e... Sete. Sete. Isso. E agora o próximo? Qual o número será? Quem sabe qual é o próximo? Eu não sei. 60 e... 2. 62. Certinho. E depois do 62 vai ser o quê? 67. 67. 67. E depois do 67? 67. A tia travou. Entendi. A tia travou. Hã? Você travou. 67. Agora vai pra 72. Pronto. Acabou, gente. Aí está a nossa parte dessa tarefinha. E acabou essa tarefa aí, ó. Oi, Valentina. Sim? Fala, Valentina. Valentina, você quer falar, Valentina? Quero. Pode falar. Pode passar pra próxima. Você quer o quê? Passar pra próxima, professora, e depois eu falo no final da aula? Não, meu amor. Pode falar agora, porque aí eles estão terminando a tarefa. Eu quero falar os números. Ah, sim. Os que estão aqui? Aham. Pode falar? Pode falar? Pode. Sim, eu terminei. Combinado. 32, 34. 34 e 36. 36 e 38. 38, 40. 40, 42. 42, 44. 42, 47. 52, 57. 62, 67. 62. Isso, ok, Valentina. Obrigado. De nada. Bom, turma, quem terminou a tarefinha toda, faz um joinha assim, ó. Quem terminou? Maria Júlia terminou, Valentina terminou, João Maurício terminou, Davi Paiva terminou, e Cauã terminou, e Manuela terminou. Então, agora eu vou interromper essa tarefa aqui. E nós iremos começar a nossa próxima tarefinha, que é de História e Geografia. Tá bom? Yes. Vamos lá. Atividade de História e Geografia. Essa aqui, turminha, ó, que vocês vão fazer agora, certo? Acha a sua tarefinha aí, por favor. Achou? Essa. Encontrou a tarefa? Turma, vocês acharam a atividade? Eu achei. Então, vamos fazer a data de hoje, ó. Vamos lá. Hoje são 28. 8. Mais alguma coisa. Adão. 8. Outubro. Professora Ivania. Certo? Aí está a nossa atividade, o cabeçário dela. Tá bom? Eu acho. Tchau. Preencha o cabeçalho para a gente começar, tá bom? Eu tô preenchendo, tia. Pronto, tia, já preenchi. Ok, tem que ser todos. Todos preencheram? Eu também preenchi. Ok, Valentina preencheu. Davi preencheu? Ok, Davi também preencheu. João Maurício já preencheu? Já preencheu, Júlia. Preencheu? Tia! Sim? Posso ir no banheiro? Pode sim. Tá. Estão aguardando. Tá. Então, pronto, turma. Eu estou esperando vocês, tá? Agora eu vou apagar aqui, ó Apaguei Vamos à tarefa agora, ó Atividade Certinho? Turma, vamos à atividade A tia vai ler, ó Atividade de história e geografia 1. Os meios de transportes São utilizados para o transporte de cargas, pessoas e outros Servem para nos locomover de um lugar para o outro Sendo bastante útil para nós, seres humanos Os meios de transportes podem ser Podem se locomover na água, na terra e no ar Faça a correspondência Ou seja, nós iremos ligar, certo? Então, olha aqui A gente tem que ligar os meios de transporte Direitinho, vamos lá? Vamos Vou perguntar Davi Paiva O avião, eu ligo em qual palavra? Aéreo Aéreo, certinho Continua em você, Davi Paiva Ô, rapazinho que está na canoa aqui Eu ligo ele em qual palavrinha? Aéreo, terrestre ou aquático? Aquático Aquático, certo? O trem, eu ligo na palavra aéreo, terrestre ou aquático? Terrestre Terrestre, certinho Obrigado, Davi Maria Júlia, você Maria Júlia Maria Júlia Maria Júlia, o navio, eu ligo em qual palavra? Aéreo, terrestre ou aquático? Aquático Aquático Certinho A moto, Maria Júlia A moto, eu ligo no aéreo, terrestre ou aquático? Terrestre Terrestre Agora o helicóptero O helicóptero eu ligo na palavra aéreo, terrestre ou aquático? Aéreo Aéreo Certinho Obrigado, Maria Júlia Obrigado Aí, turma, está a nossa correspondência Nós já fizemos a correspondência Vocês conseguiram já terminar a correspondência também? Sim Eu consegui Ok, pode ir para a próxima? Sim, sim, sim Sim Pronto Vou apagar, viu, turma? Para a gente ir para a próxima Prontinho Agora vamos ao exercício 2 Exercício 2 No exercício 2 Nós temos aqui, ó Comércio É sobre o comércio, ó Comércio é a compra, a venda e a troca de mercadorias Que se fazem em determinado lugar Associe corretamente e faça a correspondência Então agora a gente vai fazer a correspondência Para supermercado eu vou colocar o número 1 Para padaria, número 2 Para feira, número 3 E para farmácia, número 4 Maria Júlia, você está se sentindo mal? Não Não? Ah, sim Então tá bom, obrigada Agora eu vou perguntar para o João Maurício Arroz, João Maurício Onde eu compro o arroz? No supermercado Na padaria Na feira Que número que é? Supermercado Supermercado E é número? 1 É o número 1 Certo, turma? Então, número 1 Depois Arrozca, João Arrozca, João Maurício Onde eu compro? 2 2 Na padaria O pastel, João Maurício Onde eu compro? 3 3 Na feira Certinho Obrigada, João Maurício Manuela Você Manuela Onde eu compro o pão de queijo? Manuela Manuela Cadê você, princesa? Eu tô aqui Certo Então vamos lá, Manuela Na padaria Isso Eu posso encontrar 2 Posso encontrar pão de queijo também no supermercado? Pode Então vamos colocar também o supermercado, né? Que tem lugar que vende no supermercado Tá bom? Pode pôr 2 e 1 Sorvete, hein? Supermercado Onde eu encontro o sorvete, Manuela? Supermercado Então é número 1? O tio, Calma Deu a resposta Deu a resposta quando era a minha vez Falar Ah, eu gostei Calma Gente, vamos cada um respeitar a vez do outro E vamos desligar o meu fone Deixa eu só Professora Oi Também pode encontrar na feira? É isso que eu quero perguntar pra ela Vamos lá, Manuela Eu posso encontrar sorvete aonde mais? Na feira também Na feira E a feira é número 3 E também posso encontrar onde mais? Tem outro lugar Qual é o outro lugar que eu posso encontrar? Padaria Na farmácia De novo Na farmácia também não tem Na padaria De novo, tio No freezer Tem farmácia que tem Que vende picolé e sorvete? Ah, tio Vocês já viram ou não? Ah, tio A padaria é 2 Você botou 4 Eu coloquei 3 Por quê? Padaria é 2, tio É, padaria é 2 Certo Mas eu também encontro ele na farmácia Tá, turma? Vamos deixar só duas opções Que é melhor, né? Que é melhor As frutas, Manuela Onde eu encontro as frutas? Supermercado E na feira também Supermercado e? Feira Feira, certinho Ok, Manuela Obrigada O que foi, João Maurício? É O sorvete também Você pode encontrar No supermercado Aqueles Na caixinha Na vasilha Mas ela já falou Um Um é supermercado Tá certinho Obrigado Viu, João Maurício? Muito obrigada Agora eu vou Para a Valentina Valentina Onde eu encontro O remédio? Na farmácia Na farmácia Na farmácia Depois, Valentina E o detergente, Valentina? No mercado No supermercado, né? Número 1 A seringa A seringa Na farmácia Na farmácia Na farmácia Obrigado, Valentina Vamos continuar Ó, turma Você só tinha falado? Oi? Fala, Valentina Valentina, eu vou continuar com você, viu? Complete as frases com as palavras abaixo, Valentina Ó, nós temos a palavra telefone, computador, televisão, rádio, jornal e carta Valentina, fala pra mim A letrinha A Para escutar música Usamos o que, Valentina? A gente, pra escutar música A gente usa o telefone, o computador, televisão, rádio ou jornal ou a carta Não entendi, Valentina Rádio Rádio, certo? Obrigado, Valentina Então, a Valentina respondeu que é o rádio, tá certinho? Gente, vocês estão conseguindo ver a letrinha certinha? Ou é melhor com outra cor? Sim Ou vocês querem que muda a cor? Melhor com noturno 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 Tia Vocês preferem outra cor ou não? Noturno Então, tá bom Letra B Agora, quem vai responder é o Cauã Cadê Cauã? Achei Cauã, você vai responder a letra B de bola Para ler, reportagens, notícias, etc. Usamos ou Ou Para ler reportagens e notícias O que a gente usa? O telefone, o computador Jornal Jornal O Jornal Jornal Manoela, é a vez do Cauã Por favor E outro colega também Sabia Gente, agora é a vez do Cauã Eu não sabia Por favor Desliga o microfone Então, é o que, Cauã? Jornal Jornal Isso mesmo Certinho Cauã, eu ainda vou continuar com você Porque a letra B você não respondeu Porque outras pessoas responderam Para falar com uma pessoa distante Usamos ou Telefone Computador Televisão Ou caca Telefone Telefone Certo, hein, Cauã? Obrigado Agora, quem vai responder Vai ser o Davi Paiva Davi, você, meu bem Davi, letra D é sua Para enviar uma mensagem Para uma pessoa distante Onde não há internet Usamos o quê? Nós usamos o computador A televisão Ou a carta O computador Não tem internet Se não tem internet Não dá para usar o computador Nós temos a opção Nós temos a opção Computador Carta E televisão O que é que eu uso? Ainda não há internet Então Você vai usar isso aqui Carta É a carta Isso mesmo Obrigado Vamos apagar esse computador E colocar a carta Aí nós vamos colocar a letrinha Nessa letrinha D Carta João Maurício Agora é você João Maurício Letra é Para ver o noticiário Novela Ou desenho Usamos o quê, João Maurício? Computador Ou televisão? Televisão Televisão Obrigado, João Maurício Então nós usamos a televisão Turma Responde essas aí Para a tia poder mudar Tá bom? Que aí eu vou mudar Para a letra F Mas antes eu preciso que vocês copiem Essas alternativas Para a gente ir para a última Que é a letra F Professora, já terminei Combinado, meu bem Ó, deixa eu dar um recado Enquanto vocês terminam Tem alguns amigos Que não levaram o material Para a professora corrigir Então eu estou esperando Ansiosamente Os materiais de alguns Amigos que não levaram Não é todos Desculpa Desculpa eu estar falando No coletivo Mas não é todos É só alguns, tá? Então Quem não lembrou Leve para a tia E por favor A tia precisa corrigir O material de vocês E é essa semana E também turma Tem alunos Que está faltando Entregar o bloco De tarefas Sabe aquele bloco De atividades? Tem amigos Que ainda não Entregaram o bloco De atividades Eu também estou precisando Do bloco de tarefas, tá? Não se esqueça De levar o bloco De tarefas E não se esqueça De levar os livros Para a tia corrigir Essa semana Turma Posso apagar Essa questão Para continuar? Quem já terminou Faz um joinha Para mim Cauã Sim Maria Maria Júlia Sim João Maurício Terminou Ok Cadê Valentina? Terminou Valentina? Davi Terminou? Então Agora Eu vou passar Para a próxima Etapa Da nossa tarefinha Combinado? É a letra F A letra F Vai para Maria Júlia Maria Júlia Letra F Letra F Para entrar na internet Usamos O que? Computador Computador Então vamos responder aí Computador Então aí Encerrou Essa questão Turma A última A última Alternativa Foi Computador Prontinho? Vou apagar Pode? Faz o joinha Se pode Pode apagar? Sim Dois alunos já disseram Que eu posso apagar Certinho Três E eu posso apagar Ah sim Então vamos apagar Que a tia vai caminhar Para a frente Que tem mais atividades Ainda não acabou Exercício 4 Circule E pinte Os meios de transporte Que você usa Para ir A escola Quando você ia Para a escola Você usava Qual meio De transporte O papai E a mamãe Ou o responsável Levava você De que? Se for de bicicleta Circula Se for de carro Circula Se for de moto Circula a moto Se for de carroça Circula a carroça Se for de metrô Metrô não é Porque não é A nossa realidade Né? Ônibus Circula Ônibus pode também Ser a van Tá bom? Van escolar E a pé Quem vai a pé Para a escola Andando Então Se você Vai com duas opções Um dia você vai a pé Outro dia você vai de carro Pode circular duas opções Agora se você Usa três dessas opções Circula as três Tia Quando é feriado Essas coisas Só pro meu pai Igual quando ele fica aqui Tem aula Ele me leva de carro Mas Quase todo dia eu vou de vão E circula o ônibus escolar Certinho? Aí turma Essa foi a última tarefinha nossa de hoje Ó Boa atividade Atividade Saudades E aí acabou essa tarefinha de história e geografia Certo? E tem outra tarefinha de história e geografia A tia vai interromper essa Ah sim Certinho O Cauã Combinado Turminha Gente Cadê o Cauã? O Cauã saiu da aula? Acho que ele Mas caiu ou ele saiu Ah sim Turma Quando eu entrar agora Porque a aula vai acabar Aí vocês vão procurar pra mim Essa tarefa aqui Ó E já vai preenchendo o cabeçalho O que nós vamos fazer é Aqui ó Encontra pra tia Ivani Essa outra tarefa de história e geografia Ok Professor Você vai levar na escola os blocos? Tarefa? Isso Pra Quem não levou Pra estar levando Mas o Davi já entregou Já? Eu acho que sim Não O Davi não tá nessa lista Entregou os livros Os livros também já me entregou Já está lá na escola Pra vocês poderem buscar Viu? Eu deixei hoje Deixei o dele Deixei de alguns alunos Mas o Davi não está Entregando nada Tá? Ele entregou todos os materiais Pronto, turma Vocês encontraram essa tarefinha? Fala sim Sim Então tá bom Vamos preencher o cabeçalho dela Qual é a data de hoje? Vinte e oito De que? De outubro Outubro Então vamos escrever outubro aqui Vamos escrever outubro Então está aí o cabeçalho Turma Vinte e oito De outubro De dois mil e vinte Professora Ivanir E na outra linha Você preenche o seu nome Dois terrenos Aérea Aérea Eu vou lá guardar Pra ir na jornada Muito som Obrigado Obrigada Obrigada Obrigada